Ontem saiu o resultado de um exame que foi feito em um morcego que foi encontrado morto em uma residência no setor leste universitário. E o resultado deu positivo para a raiva. A gente está aqui no centro de zoonoses, vamos conversar agora com o Murilo Reis, que é o diretor da vigilância em zoonoses, que vai explicar para a gente como que funciona nesses casos, porque eles fazem todo um monitoramento. Boa tarde, Murilo. Foram os próprios moradores que acionaram vocês e eles tiveram o cuidado de não ter contato com o animal, que é o certo a se fazer nesse caso. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos assistem. É importante a gente ressaltar para a população a importância de estarmos indo até o local, capturarmos esse animal. Então o próprio morador entrou em contato com a zoonoses, enviamos a nossa equipe, veterinários, até o local para fazer a contenção, o recolhimento desse animal. De forma segura. Então o morcego encontra morto na sua casa, entra em contato com o centro de zoonoses, que nós vamos trazer para cá, fazer a coleta, enviar esse material para os laboratórios. E assim a gente ter a segurança de que esse animal tem diagnóstico de raiva ou não. É importante ressaltar que o morador não deve manusear esse morcego, esse animal silvestre e também tem que impedir ali que cães e gatos se aproximem, né Murilo? Isso, é importante pelos sintomas, né? Às vezes o animal está ali se debatendo, o animal, às vezes no impulso a gente pensa que pode manusear, mas isola dos seus pets, dos seus cães e gatos e aciona a zoonoses que nós enviaremos a nossa equipe para poder fazer a contenção e o recolhimento desse animal para exame. Quando a pessoa manuseia ali o morcego, ele corre o risco de contrair o vírus da raiva. Da mesma forma, quando os cães ou gatos se aproximam, também podem contrair esse vírus. Caso mordam ou arranhem o dono ou outra pessoa, essa pessoa também pode contrair esse vírus. Isso, o vírus da raiva é um vírus que chega a 100% de letalidade, tanto nos animais quanto nos seres humanos. Então é uma doença de importância grande para a saúde humana, para a saúde pública. Então temos que manter os nossos animais protegidos. As nossas campanhas de vacinações ocorrem no mês de setembro. E a gente tem o objetivo de cobrir praticamente 100% dessa cobertura vacinal. Então se o seu animal não está atualizado na sua vacinação anual antirrábica, pode procurar o centro de zoonoses. Que aqui no centro de zoonoses, na Universidade Federal de Goiás, na Escola de Veterinária e no Centro de Bem-Estar Animal, essa vacinação ocorre durante todo o ano. Todo ano está disponível, além de não perder a campanha anual que ocorre em setembro. O Aluari, sem pergunta no estúdio? Eu só queria saber o seguinte, diante dessa informação, certamente os moradores ali do setor leste universitário, onde esse morcego foi capturado, deve estar assim, apreensivo. O que o centro de zoonoses vai fazer nessa região e qual é a orientação para os moradores dessa região? O Aluari está perguntando aqui, ele está dizendo, na verdade, que os moradores lá da região, do setor leste universitário, devem estar apreensivos com essa notícia, né? Do morcego positivado para o vírus da raiva. O que a vigilância vai fazer em relação a essa região? Qual que é a orientação para os moradores? Sempre quando ocorre um caso positivo, tanto para cão e gato ou para morcego, os nossos agentes, os nossos veterinários vão a campo e vão buscar na região, nas proximidades onde ocorreu esse caso positivo e vai fazer uma busca ativa desses animais que não estão imunizados, não estão vacinados. E vamos fazer a vacinação na própria residência ali na região do leste universitário. Murilo, vamos passar para o pessoal de casa, então, os contatos, os telefones da vigilância em zoonoses. Caso as pessoas identifiquem, encontrem ali na sua residência ou próximo ali na calçada, um morcego, né? Pode acionar, então, deve acionar, na verdade, a vigilância, né? Deve acionar a vigilância, ressaltar a importância de não entrar em contato com esse morcego. Você corre isso para a sua família, para os seus animais, entre em contato com o centro de zoonoses, 3524-3131, que a nossa equipe irá na sua residência para poder fazer o recolhimento seguro desse animal. Vamos repetir o telefone mais uma vez? 3524-3131. 3524-3131. 3524-3131. 3524-3131. Obrigado.